No Tag de Volta hein galera, dessa vez vamos estar falando sobre um assunto que tá rolando aí mano, sobre um jogador do Grêmio que processou o Grêmio e pediu a rescisão do contrato. Mas antes de começar o vídeo, quero lembra-los que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Aqui vocês conseguem ver tudo galera, notícias, jogos do time que vocês quiserem, vocês conseguem acompanhar lance a lance das partidas. E claro né mano, tem também mercado da bola e todas as notícias que rolam no momento, então não percam, clica, o link tá na descrição aí, é só clicar e baixar, beleza? Então bora falar aí sobre este assunto que repercutiu aí ontem e hoje ainda tá rolando né. Então o atacante do Grêmio, o Ferreira, o mais conhecido aí como o Ferreirinha, ele tá envolvido recentemente em uma polêmica sobre a renovação do seu contrato. Ele entrou na justiça contra o Grêmio, pediu a rescisão do contrato com o clube e o empresário do jogador, que ainda tem vínculo com o Grêmio, pediu valorização do atleta e os termos não foram aceitos. Diante da situação, o representante do jogador alega no processo que o jogador foi afastado do grupo principal como forma de coação. E na peça, considera que a decisão interferiu causando-lhe grandecíssima decepção e constrangimento. Causando-lhe grandecíssima decepção e constrangimento. Restando assim, evidenciada com a ação, a pressão para que o reclamante cedesse as ameaças do clube. O jogador ainda segue treinando com o grupo do Grêmio. Na tarde dessa quinta-feira, participou da atividade comandada por Renato Portaluppi, juntamente com o grupo de transição e o jogo treino com o grupo principal. Apesar de não estar inscrito na Libertadores, o Ferreirinha segue à disposição e com condições de jogo para o Campeonato Gaúcho. Conforme a entrevista do empresário do atleta, o Pablo Bueno, para a Rádio Guaíba, no início da semana, a Ferreirinha teria a proposta do Atlético Paranaense. E ainda, segundo ele, a proposta feita ao Grêmio prevê salário menor do que ele ganharia no clube paranaense. O Grêmio negou a coação e atribui a situação ao empresário. Procurado pela Rádio Guaíba, o responsável pelo Departamento Jurídico do Grêmio, o doutor Nestor Rehn, garantiu que o clube não agiu de forma a coagir o atleta, cujo futebol é apreciado dentro do clube. Reforçando que ele tem contrato em vigência e segue treinando normalmente sem tratamento diferenciado. Nunca assediamos ninguém, afirmou Nestor Rehn. E em relação ao impasse, Rehn atribuiu o impasse à figura do empresário do jogador, na forma de conduzir a situação classificada por ele como Balbúrdia. Ainda em relação a Ferreira, pediu a preservação da figura do atleta, para que ele não seja punido pela estupidez de seu representante. Doa a ele o benefício da dúvida. É um jogador querido pelo Grêmio, queremos ao nosso lado. Vai continuar trabalhando normalmente. Não atribua a ele, e sim a pressão que está sofrendo. Frisou. Então agora o Grêmio deverá ser ouvido na justiça, apresentando os argumentos. E segundo o Nestor Rehn, a defesa deverá se basear na manutenção do jogador no grupo. Explicando como funciona a equipe de transição e evidenciando o tratamento igualitário dado a todos. Estamos cuidando de um patrimônio humano do Grêmio. O processo vai se desenrolar e vejo muita possibilidade de mantermos o vínculo do jogador até o prazo final. Então, manos, pode ser sim que o Ferreirinha ainda continue no Grêmio. Vai ter que ter conversas, vai ter que ter um bom entendimento na justiça, já que ele já foi para a justiça esse caso. O Grêmio vai ter que acertar com o empresário. Não quero, não queria que o Ferreirinha saísse do Grêmio. É um jogador muito, com muita habilidade. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre ele. Vou deixar o link no final do vídeo aqui. Vai ter um card com uma telinha para vocês clicar e verem o vídeo que eu fiz falando sobre ele, mostrando os melhores lances dele. E, cara, sério, o cara joga demais e ele seria muito importante para o clube. Tem muita gente que diz, ah, mas se ele jogasse tanto já estaria no profissional. Cara, segurem os cavalos, mano. Não é assim para subir para o profissional. Vocês sabem disso. Mesmo o cara com muita bola no pé. Então, o Renato, os gestores vão ter que analisar a situação, vão ter que ir colocando ele, mano. Vai colocando nem que seja em uma reserva, sabe? E vão usando, porque ele tem muita habilidade. Eu tenho certeza que vai agregar demais para o time do Grêmio. Tomara que se acertem e que a gente não perca um jogador como o Ferreirinha. Beleza? Galera, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante. Em breve vai ter bastante vídeo aqui nesse canal. Vou começar a postar mais, com mais frequência. Estou em obras aqui em casa. Então, estou reformulando todo o estúdio. Então, por isso que às vezes eu posto muito vídeo, às vezes eu não posto nenhum. Porque quando eu posto, eu gravo. Quando eu não posto, eu não consigo gravar, né? Então, podem ver. Aqui, eu tinha uma janela. Olha como é que está. Não tem uma janela, mano. Está simplesmente ali, fechado. Está ligado? E ali vai ser o fundo do canal, em breve. Então, acompanhem. Que vocês não vão perder nada. O canal aqui vai melhorar demais. Vai ter mais frequência, mais qualidade e etc. Beleza? Deixa o like, se inscreve. Já falei, falei de novo. Vamos que vamos. Forte abraço e até o próximo vídeo. Falou. Fui. Fui.